Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim Se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Recai em tua graça Eu recaio de novo em tuas mãos Recai em tua graça Eu recaio de novo em tuas mãos Eu recaio de novo em tuas mãos Recaio de novo em Tuas mãos Recaio de novo em Tuas mãos O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo Meu Deus, Jesus O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo O toque mais puro, o amor mais seguro Legenda Adriana Zanotto